Agora você não para não né menino, não para, eita lele aí, olha Joleno, e a carnezinha ali, deu fogo aí, tá faltando o que aí, tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa, tá faltando um gato sentado aqui no outro lado, hoje tem meu filho, batendo a gente, eita só, e o que Eita Lucas engraçado, vou chegar aqui, o Lucas não consegue, é o que Lucas, você não consegue o que? Eu não consigo, eu não consigo depilar não macho, atrás, aí quer que eu, era só o que faltava, vai meu filho, deixa eu passar meu filho, você estava cabeludinho viu, você estava na onde, onde você estava, onde você estava andando Lucas? E babó é sério, raspa aí virente ou pô? Vai, estou raspando meu filho, tenha calma, agora aqui tem que ser, tem que ser 10 gilets para me usar aqui, vamos irmão, não tem como não, traga mais duas ó, Lucas tem que chamar o Carlos, cadê ele? Cadê o Carlos Lucas? O Carlos já viajando, não meu filho, menino, não estou dizendo a vocês aí, deixa eu dar uma olhadinha, babó para facilitar, ai meu pai, já vou ouvir o que eu vim na hora, você quer, meu amigo eu vou se ir embora, oxi, eu vou se ir embora, tchau viu, tchau tchau tchau, Lucas já vou viu, tudo certinho, pronto, agora vai aproveitar a noite dele, mais tarde eu vou depilar o outro, vou te chamar, tchau, não vou chamar o que ele está doido, não meu filho, tchau, porque eu já depilei muito hoje, tchau, antes de namorar com o pretinho, antes de namorar com o pretinho, vou te chamar você e depilar outra coisa, não, 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 tchau, boa noite, eita hoje tem viu, Lelê, hoje tem viu, Lelê Agora menina, esse feijão que a Cristiane faz, é perfeito viu Cristiane Chegou na hora certa viu Chegou na hora, cadê Mariana hein Mariana Cadê ela minha gente Eita que eu quero fazer parte desse piquenique também viu Menina, olha Cadê o ovo da páscoa, cadê o meu pedacinho hein Oi, quero, aceito Menina É que a mamãe não deixou trazer o ovo Não deixou Mas acredite, a gente está comemorando a páscoa com um piquenique Então está tudo certo, vou ficar aqui também com vocês comendo viu Tá Olá galera, estão todos naquele jequinho viu já Misericórdia Oi Tem que ter confusão já viu De quem meu filho, de vizinho foi Foi mesmo Agora está todo mundo calmo, com a gracinha dele E cadê o vizinho, já foi embora Leilane, cadê o vizinho Leilane, já foi embora Misericórdia Tá certinho Toninha Valeu meu pai Lucas, e a mamãe é dele Meu filho, o que é isso? Parece que vai mamãe é só uma parte Não, meu filho Ah pronto, é só que faltava E outra que você acabou no frango Vamos, meu filho Vamos ao seu tempo Vamos ao seu tempo Tio Mufel, vim aqui Para a gente ver se vai deixar certo Essa pescaria Quarta-feira, não é isso? Quarta-feira sai Quarta-feira é feriado aqui em Penedo, né? Aniversário da cidade Então vamos aproveitar E vamos marcar De que hora a gente vai mais ou menos? A gente acorda tipo Não, vocês sabem que o Lucas também quer ir Mas o Lucas também quer ir Mas o Lucas eu não confio não O Lucas diz uma coisa, faz outra Deus queira que ele vá com a gente, viu? É, mas ali é complicado demais Mas olha, quarta-feira Vamos deixar certo Fechado Já falei com o pessoal aqui Já pode deixar lá o negócio Tudo separado para a gente E tudo certo, viu? Quarta-feira Quarta-feira Aguarde que a resenha aqui vai ser grande Então olha, tudo certo Já estou indo embora Quarta-feira Aguarde Que a resenha vai ser grande A resenha vai ser topada Vamos Hoje eu estou vendo Eu vi o senhor Nunca foi o mesmo O Tiago Vai ser uma resenha tão grande Então aguarde Beleza? Ei, você nunca sabe não, é? Você nunca sabe não, é? Não Estava com saudade já Você veio de emoção Por quê? Você Não, meu amigo Eu quero conversar com você Cheguei agora, cara Você chama não O dia todinho, né? Ah, não tem isso ali Eu sei o que você chama fazer Bye-bye Obrigado, mas Você vai devagar Como é que você chama de emoção? Como é que você chama de emoção? Eu não sei 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 Eu não sei